Música Fala galera, tudo tranquilo? Sexta-feira chegou o final de semana, mais um, graças a Deus A gente sempre espera bastante pelos finais de semana A gente está indo acampar hoje na cidade de São Pedro A gente vai voltar no Eco Park Camp em São Pedro Eles fizeram algumas melhorias lá Aliás, eles estão fazendo mais melhorias ainda Estão construindo várias coisas novas Mas a gente vai dar um pulo lá pra dar uma olhada Conhecer o que eles já fizeram E também pra se informar do que eles estão fazendo Que vai vir pela frente aí A gente vai passar o final de semana lá Espero que vá ser muito gostoso Pra comemorar o final de semana do Dia dos Namorados Vai rolar uma noite da pizza no sabadão E é isso aí Se alguém mais quiser chegar Vamos nessa Galera, a gente estava vindo aqui Numa boa na estrada de terra Que a gente sempre pega Dá 30km dessa estrada de terra Até a gente pegar a rodovia de novo Pra continuar sentido Brota, São Pedro Ouvimos um barulho no pneu Paramos na hora Dá uma olhada o que enfiou, cara No pneu do carro Não consegui entender direito o que era Parece que é um canivete Alguma coisa assim Vamos trocar o pneu Mas acho que eu perdi um pneu Não deu bom Primeiro passo é arrancar tudo Que estava aqui E vai pro banco de trás Voltou Agora é alegria No sol quente Trocar pneu Pessoal, e aí paramos então Pra trocar o pneu Foi realmente um canivete Que entrou no pneu Mas ele entrou ao contrário Tipo, não com a lâmina O cabo dele todo Enfiou no pneu E aí, graças a Deus Passou um caminhão E ajudou a gente Trocar o pneu Porque estava num areião E aí o macaco ia afundar Mas deu tudo certo Vamos seguir viagem Chegamos aqui no Eco Parque Camping São Pedro Lely está montando a barraca Que vai ser pra minha prima Minha filhada Aquele ali vai ser uma novidade Depois a gente conta pra vocês E nossa barraquinha já está lá Montadinha É isso aí Vamos terminando Tchau 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 E cachorro quente Cachorro quente também E você está adorando acampar Você já acampou várias vezes? Algumas Com a minha madrinha Então tá bom E aqui no camping está bem friozinho Você gosta mais de acampar no frio ou no calor? Prefiro no calor Porque tem piscina, né? Então tá bom Muito obrigada pela sua entrevista De nada Beijo Acampamento já está montado Já tomamos um banho Quentinho, gostoso Hoje vai ser uma noite do cachorro quente Vai ter janta? Cachorro quente hoje Hot dog Barraca, campinha, tudo de bom Ó a nossa mesa de café da manhã que chique hoje Ó É rocambole de doce de leite Fala sério, hein? E o café, Lélis? Já vai sair o tempo O banho já Dançada para o café da manhã Dormiu bem, Matheus? Ó gente, por favor Passou frio? Esqueci desse detalhe Passou? Não acredito Tô quentinho na barrafa A Helena passou do cancão A Helena passou frio Também? Tô quentinho na barrafa Saímos agora do camping Vamos atrás de? Borracharia Borracharia Para ver se dá um jeito naquele pneu E depois nós vamos dar uma volta lá em Águas de São Pedro Mostrar para vocês como é bonitinha a cidade Tem a borracha aí, Dora Galera, Águas de São Pedro aqui É muito conhecida pelas propriedades Dos vários tipos de água que tem aqui A gente veio aqui no Fontanaro Municipal conhecer Que dentro tem três tipos de água A gente vai mostrar para vocês Uma delas tem um cheiro que não é muito bom Um cheiro forte de, não sei se é enxofre Mas as pessoas vêm, levam os galões Cada água tem uma propriedade Indicada para ajudar no tratamento De algum tipo de coisa É bem legal Um espaço aberto ao público Não paga nada para visitar A fonte da juventude Olha lá, ó Pedida Quem vai ser o primeiro? Vai, Léris Não, tem interesse sim Toma Tem que tomar, vai Toma, Gustavo Toma, Gustavo Toma, Gustavo Toma, Gustavo Toma, Gustavo Não é para cheirar Vai, Helena Toma Não é aconselhado Essa é a fonte de Oconda É para Tratamento dos males do fígado Do ciclo biliar E falta de acidez gasto Ah, essa não é acidez Então toma, vai Essa é bom para vocês Estômago Essa tem gosto de água Não é acedida É normal? É normal? É um tom salgado só Salgada? Não tem como Então é outra E essa água? Toma aqui Essa é bom para você Azia, gastrite Azia, gastrite O excesso de acidez Cheira Três Aposto? Aposto Toma Essa é mais normal E aí? Boa Essa é boa Normal? Normal Hora do almoço Nós escolhemos aqui Um restaurante Que tem por quilo E self-sex Saúde A nós Tchau 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 Música Passei de ver essa sua... Não, eu vou. Não, eu vou. E eu vou voltar aqui e ir com você, Macatuba. O vento não deu? Não deu. O vento não permitiu. E amanhã não tem? É tudo depende do vento, entendeu? Porque amanhã eu volto outro dia pra ir voar com Macatuba. Música Música E hoje, noite da pizza. Vamos lá, então que o fogo já tá queimando, lógico. Música Pensa num trem bom. Pizza de primeira, os ingredientes muito bons. Ale e Fran, parabéns pelas pizzas. Estamos adorando. E a criançada tá aqui, rolando uma fogueira agora com marshmallows. E vamos nessa, galera. Tudo muito bom. Música 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 E é lindo, ó. Tem um lago imenso. O pessoal anda de pedalinho, passeia. Super bacana. Música 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 Saúde, saúde, saúde. Música Chegou a hora de pegar a estrada pra voltar pra casa. Depois de um final de semana muito bacana, né? Com o Parque Campo em São Pedro, onde a gente fez novas amizades. Conheceu a galera nota 10, a gente pôde passear bastante. Curtiu, conheceu as melhorias que o Ale e a Fran fizeram no camping. A gente vai mostrar tudo pra vocês no vídeo. E é isso, galera. Foi um final de semana muito gostoso. Mais uma vez, a gente só tem a agradecer por tudo que tem acontecido com a gente. Tudo de legal que a gente tem vivido aí. E é isso. Vem com a gente por aí de barraca que semana que vem já vai rolar um vídeo novo. Tem festival. E vamos nessa. Música